Os grandes cientistas da história tinham algo a mais, um olhar diferente, curioso. Eram questionadores, não desistiam fácil diante de um problema. E como será que nasce um cientista? É o que você vai ver agora. Rudi é filho de alemães e desde pequeno lembra que não conseguia ver nada quebrado ou estragado. Logo se metia a consertar. Eu não me contentava em ver a coisa funcionando. Eu sempre tive a necessidade de compreender, de entender o mecanismo, o funcionamento dela. Mas foi ao chegar em casa, há 14 anos, que Rudi decidiu que usaria toda a habilidade que tinha para criar um experimento. Foi quando ladrões conseguiram arrombar esta porta e fazer uma limpa no apartamento. Na mesma noite, eu decidi fazer algo que pudesse impedir os não convidados a entrar na minha casa. Mas além da determinação, foi preciso muita transpiração. Foram anos de empenho e dedicação para colocar em prática a ideia de desenvolver um sistema de fechadura sem chave. Sem conhecimentos técnicos sobre a fabricação de peças, Rudi fez o que havia praticado desde criança. Sozinho, se obrigou a aprender todo o processo. Isso porque não queria que ninguém lhe roubasse a ideia. Eu nunca desenhei uma árvore, nem uma cadeira. Eu me vi obrigado a eu mesmo fazer todo o trabalho para manter o projeto em sigilo. E assim foi. Um dos cômodos da casa virou o laboratório para a invenção. Depois de várias tentativas, em agosto do ano passado, a fechadura ficou pronta. E o Rudi vai explicar para a gente então como é que ela funciona. Pois é, Sônia. Finalmente ela ficou pronta. Então, ela funciona da seguinte forma. Eu estou dentro da minha casa, dentro do meu apartamento, sala comercial, ou seja o que for. Eu chego, tenho acesso livre, abro a porta. Depois, quando eu estiver já fora de casa, saindo, eu apenas puxo a porta. Fechou a porta. Isso quer dizer que ela já está travada. Não tem nenhuma preocupação em retirar a chave, ou esquecer a chave, ou levar a chave. Agora vamos fazer o caminho contrário, entrando para dentro de casa. Eu, ao chegar, para acessar, para entrar dentro de casa, eu giro essa maçaneta ao contrário. Isso é, para zerar, se eventualmente alguém tiver chegado e, durante o dia, ter apertado, ter digitado uma dessas teclas. Então, giro, zero, apago o que foi digitado. Então, eu digito a minha senha logo em seguida, que é essa aqui, que eu escolhi na hora de instalar a fechadura. Eu escolhi e entro, apenas entro, entrei dentro de casa. Depois, quando estiver dentro de casa, eu, novamente, faço esse movimento com ela. Encosto a porta. Ela já está travada de novo. Ela não abre mais. Por que ela não abre mais? Tem um sistema aqui, essa pequena lingueta aqui, a função dela é fazer esse serviço. Essa pequena lingueta aqui, ela encosta. Ao encostar no portão, no portal, na hora de fechar a porta, ela faz o serviço de deletar, de apagar aquilo que foi digitado. Então, eu posso entrar e bater a porta. E ter toda a segurança que ela já está trancada. Os dez números e cinco letras são capazes de fazer mais de 30 mil combinações. Para acioná-la, a fechadura não requer energia elétrica, nem baterias. Enquanto espera que o pedido de patente do produto seja aceito, o inventor sonha com os lucros que poderá conquistar, depois de tanto esforço. A princípio, eu procuro parceria, para a fabricação da mesma. Ou se não, venda do projeto. Quero negociar, mas a princípio é parceria. As empresas brasileiras têm avançado em inovação. E para acompanhar esse crescimento, o governo federal criou em 2004 a Lei da Inovação. E um ano depois, a Lei do Bem. Um conjunto de incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. O marco regulatório da inovação no Brasil é relativamente recente. Quer dizer, de fato, começamos com a Lei de Inovação, que é uma lei de dezembro de 2004. E, posteriormente, um ano depois, em novembro de 2005, tivemos a Lei do Bem. Elas estão associadas no seguinte aspecto. A Lei de Inovação, ela abre, quanto à possibilidade de você ter processo de subvenção. E a Lei do Bem, ela disciplina, entre outros aspectos, como se dará o processo de incentivo fiscal, tributário. Portanto, a Lei do Bem, ela é muito importante para a empresa, porque aquelas que são declarantes do lucro real, têm agora um mecanismo efetivo de se isentarem tributariamente em algo proporcional ao que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os setores que mais se beneficiaram com a Lei do Bem até agora foram farmacêutica, eletroeletrônica, metalurgia, petroquímica e alimentos. Em apenas três anos, entre 2006 e 2009, o número de empreendimentos que investem em inovação tecnológica saltou de 130 para 460 empresas, o que corresponde a um crescimento de 340%. A primeira questão que nós tivemos com as empresas, e, de certa forma, ainda temos em grau muito menor, é que haja uma diferenciação entre o que é modernizar e o que é inovar. Uma empresa que modifica, moderniza, compra novos equipamentos, novos instrumentos, novas máquinas para melhorar a sua produção, é bom, é modernizar. Isso não é necessariamente inovar. Inovar é algo que implica você ter um setor de pesquisa e desenvolvimento, inovar implica você produzir inovações, sejam elas de pequeno porte, incremental, sejam elas de maior significado, mais radical. Inovar implica você ter recursos humanos contratados pela empresa, ou então que a empresa se associe a centros produtores de conhecimento, de ciência, de tecnologia, para gerar novos produtos, novos processos, em suma, são coisas diferentes. Outra iniciativa do governo federal é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece todo ano, desde 2004. Durante sete dias, os brasileiros têm a chance de acompanhar de perto os avanços da comunidade científica. O objetivo central é aproximar a comunidade científica da população em geral, da sociedade. Então, esse é um desafio importante no Brasil, da gente construir uma cultura científica. O Brasil não tem uma tradição muito forte na área da ciência e da tecnologia, tem crescido nos últimos anos, mas nós precisamos de fazer um trabalho muito maior. Então, é importante que a gente mostre para a população, em particular para os jovens, que a ciência é bonita, é interessante, é motivante. Esse é um ponto. Segundo, é relevante e é importante para a pessoa como cidadão, para a formação de cada indivíduo, para a sua vida profissional, para o seu desenvolvimento, para a sua atuação como cidadão. E também é fundamental para o país que a gente tenha uma população que tenha uma educação científica de qualidade, que tenha os conhecimentos básicos sobre a ciência, porque isso significa que o país como um todo vai poder responder de maneira muito mais adequada aos desafios do mundo contemporâneo. A seguir, você vai ver o trabalho desenvolvido por cientistas dentro das universidades. Uma das pesquisas envolve um robô, que pode ajudar na locomoção de cadeirantes. Se você tem alguma sugestão de pauta, envie um e-mail para o reporter.justiça.justiça.justiça.br E aí E aí E aí